Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo. Primeiramente, feliz ano novo a todos, muita saúde, espero que todos vocês tenham muito sucesso em 2023 e eu tenho certeza que vocês vão ter mais sucesso ainda se vocês curtirem esse vídeo e compartilharem com seus amigos, porque eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui hoje é muito interessante justamente para você que gostaria até de se transformar num artista, por que não? Porque a gente vai falar hoje justamente dos streamings e a indústria musical. Bom, não preciso dizer muito justamente porque quantos streamings vêm crescendo nos últimos anos. Hoje é a principal forma de consumo de conteúdo, seja da parte de vídeo ou de música. Quem aí não tem um Spotify, um Deezer, um Amazon Music, um Netflix, um YouTube? Tenho certeza que todos minimamente já utilizaram em algum momento esse tipo de serviço e é claro que a tendência é que esse tipo de serviço só cresça nos próximos anos. Mas hoje a gente vai falar especificamente da indústria de áudio e justamente para me ajudar a falar um pouco a respeito disso, eu trouxe o senhor André Gobi. Fala aí, fala André, tudo certinho contigo, cara? Tudo bem, Eric? Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre streaming, é um mercado que está crescendo muito. Exato. Está bem interessante de conversar sobre isso agora. Muito bom. O André é CEO da Ilumina Musical, é isso? Isso, Ilumina Musical. Ilumina Musical. Em português, total. Boa, boa, ótimo, ótimo. Cara, me conta um pouco, o que é a Ilumina? O que é exatamente? A gente estava falando um pouco, antes de começar o nosso podcast, falando um pouco a respeito de gravadoras e tudo mais. Qual é o contexto da Ilumina dentro desse mercado de streaming, dentro do mercado artístico, digamos assim? Hoje a Ilumina Musical é uma gravadora, é uma editora musical também, então ela consegue ter ali todos os recursos para alavancar um artista, né? A gente estava comentando agora há pouco o que é uma gravadora, né? Faz tanto tempo que a gente não escuta esse papo de gravadora, agora voltou a gravadora independente e tal. Então a gravadora, ela acaba fazendo vários papéis ali. A gravadora, hoje ela é uma produtora musical, ela é uma produtora audiovisual, ela é uma agência de marketing e vendas, ela é uma agência de eventos e ela acaba sendo, de certa forma, um escritório de apoio jurídico, né? Porque tem a área de direito autoral que é bem complexa. Sim. E então você precisa ter conhecimento dessa área também para conseguir trabalhar em todas as outras. Então hoje a Ilumina Musical é uma gravadora que tem todas essas portas, todas essas ramificações para os artistas. Um artista consegue se dar bem sem uma empresa como a Ilumina? Ele consegue hoje em dia? Porque parece tão fácil, né? A gente olhando para o mercado falando, a gente tem uma das perguntas a respeito disso, de que existe a quantidade de artistas independentes, cresceu bastante, você tem até um número interessante, de artistas independentes, o quanto isso cresceu, o que antigamente era muito difícil, né? Na época das gravadoras, das grandes gravadoras, era bastante difícil. Apesar de existirem gravadoras ainda nichadas, mesmo naquela época, que eu estou falando dos anos 80, anos 90, bom, acho que antes dos anos 2000. É, até 2000 no máximo. 2000, exato, exato, 2000, 2010, talvez ainda existia aquele lobby muito forte, o monopólio muito forte das grandes gravadoras. Hoje em dia é possível um artista conseguir esse espaço ao sol sem uma grande gravadora? Hoje é possível. Nessa época não era. Nessa época você só tinha como entrar no mercado musical através de uma gravadora. Então você tinha que ser achado ali pelo seu talento, né? Sim. Em algum lugar que o artista estivesse se apresentando ou gravado alguma fita demo, né? Na época e uma gravadora chamar e fazer todo o trabalho em cima desse artista. Sim. Hoje não, a coisa já está um pouco mais democrática. Então hoje o próprio artista consegue ter na casa dele um estúdio, consegue fazer uma gravação de alta qualidade num home studio, tendo bons equipamentos. ele consegue distribuir a sua música para todas as plataformas sozinho, ele consegue fazer isso. E aí vai depender de todo o resto, né? O básico ele consegue fazer sozinho, aí esse crescimento vai acontecer? Vai depender de todos os outros fatores que ele trabalhar. Sim. Que aí é a parte que eu estava comentando aqui. Ele vai ter que produzir seu próprio show, ele vai ter que divulgar seu próprio show, vai ter que vender seu próprio show, vai ter que criar seus próprios conteúdos, vai ter que filmar, editar, iluminar. Vai ter que ter esse conhecimento todo, né? De como usar todo esse material gerado. Também não é só gerar, tem que usar de forma estratégica, tem que pensar nas estratégias, tem que conhecer seu público. Ele até consegue. Se ele for um artista super empreendedor, ele consegue. Agora, a gravadora hoje vem nesse contexto de estrutura, né? De trazer uma estrutura pronta para o artista não ter que fazer tudo isso sozinho e conseguir focar ali no core business dele, que seria a composição, apresentação, canto, tudo isso. Sim. Então a gravadora vem dar esse apoio, além do apoio estratégico, né? Que é o mais importante aí. E como é que, cara, como é que foi o surgimento do streaming, né? Hoje eu não consigo ver o mundo sem streaming, né? Hoje não dá. Eu estava até comentando com um amigo meu, né? Ele foi comprar um carro, comentando contigo, ele foi comprar um carro há pouco tempo atrás, e ele veio perguntar a primeira coisa se dá para colocar um pendrive ali no rádio para eu ouvir a playlist dele. Falei, cara, mas que coisa mais quadrada. Não tem o Bluetooth, né? Não tem o Bluetooth que você consiga compartilhar. Ele não usa nem Spotify, cara. Então assim, o cara é bem despreendido de tecnologia, digamos assim. Mas eu não vejo, hoje em dia, um mundo mais sem streaming. Eu acho que ninguém mais vê isso. Mas como é que foi o surgimento disso? Como você está no mercado de áudio, não sei se você... Claro que o objetivo não é falar muito de áudio visual, mas principalmente de áudio. Como é que foi o surgimento do streaming, se a gente for pegar desde a época? Acho que deve ter começado, talvez, no download de música, depois ido para a torrent, depois... E como é que foi essa evolução que aconteceu? É, voltando um pouquinho na história do mercado musical, da indústria musical, você tinha duas formas de consumir música antigamente. Vamos dizer, três. Ou você ia na loja e comprava o CD, o disco, ou você escutava na rádio ou na TV, ou você ia no show. Essas eram as três formas de você escutar música de forma legal, vamos dizer assim. E as gravadoras, a partir dos anos 2000, mais ou menos, dois fatores vieram a mudar totalmente e eu até me, ouso a dizer, destruir o mercado musical. Um deles foi o MP3. O segundo foi a pirataria. Os dois vieram meio que na mesma época. Então, você não tinha mais... Chegou uma época que você não tinha mais por que pagar por música. Pagar caro, vamos dizer assim. Eu lembro bem disso. Você baixava no torrent, fazia o download. Quando não era vírus, dava certo. Isso. Ou você comprava o CD na banquinha. Ele tinha loja ainda, mas era tão mais barato comprar na banquinha que o público começou a voltar para isso. É, é, é. E aí quebrou a indústria, né? A indústria não monetizava mais nada. Não monetizava venda de disco, não monetizava nada mais. Isso, essa história toda é muito bem retratada na série do Spotify, chamada Som na Faixa, ou em inglês, The Playlist. Então, mostra bem essa época da transição do download, né? Não era em streaming ainda, era download, você baixava e aí escutava. E aí, essa indústria quebrou. Simplesmente quebrou, as gravadoras se desesperaram, ninguém mais sabia o que fazer, estavam todos fechando. E aí, o Spotify foi um dos principais precursores desse novo momento do streaming, né? Da música. Eles conseguiram organizar... O que o streaming faz? Ele é um organizador, né? Eles conseguiram fazer, dentro de um banco de dados, colocar todo o catálogo disponível no mundo, ali, e distribuir isso para o mundo todo, e controlar esses plays. Então, ele sabe quanto tocou, onde tocou, e controlar o número de plays. Então, a partir disso, eles conseguiram pegar uma parte da receita e jogar para os artistas. foi uma negociação do Spotify com as gravadoras, porque a ideia inicial do Spotify era ser 100% grátis. E as gravadoras falaram, não, não vamos liberar músicas grátis. Se vocês quiserem fazer alguma coisa desse tipo, tem que pagar uma parte, pelo menos... Se fosse um royalty, alguma coisa assim. É isso, é royalty mesmo. E aí, até algumas gravadoras acabaram entrando sócia no Spotify no começo. E aí, eles conseguiram organizar tudo isso em forma de streaming, porque você já não fazia mais o download. Você dava o play, e dentro do próprio servidor deles, essa música tocava. Você não tinha que baixar. O máximo que você consegue baixar é para o próprio aplicativo para ouvir offline. Isso. Então, eles organizaram isso muito bem, de forma genial, de forma totalmente intuitiva, com um design lindo. Sim. E conseguiram fazer o que estava todo mundo tentando fazer há muito tempo, né? Desde o iPod, ali, que foi uma intenção de colocar o maior número de músicas dentro de um dispositivo, porém, você tinha que baixar essas músicas e organizar da sua forma. Então, o Spotify foi lá, pegou todo esse catálogo existente no mundo, em todas as gravadoras, jogou no banco de dados e disponibilizou, de graça. Então, foi uma quebra de paradigma mesmo ali. Até hoje, você consegue ouvir de graça o Spotify, só que você ouve anúncios. Sim, sim. Eu lembro de uma época, uma situação bem interessante que aconteceu, foi de uma briga judicial do Metallica com o Casar, que foi isso, foi enorme isso, e eles estavam indo justamente contra uma situação que se transformaria numa tendência. Na época, era música por download, né? Se você pegar um emule, Casar, você fazia... Sim, Napster. Napster. Foi contra o Napster, desculpa. Verdade, foi contra o Napster. E aí, eles fizeram, foi um processo milionário que o Metallica moveu contra o Napster, o que não adiantou muita coisa, né? Porque, no final das contas, não foi o download que se mandou... Aliás, o download foi uma época, uma certa época, depois houve a migração, ou seja, a evolução para o streaming. Só que, mesmo naquela época, né, a gente estava conversando justamente sobre isso, que o artista, ele é praticamente um escravo da gravadora. Sim. Porque a gravadora tinha um poder muito, muito grande, né? Você não fazia absolutamente nada sem a gravadora. Hoje, você colocou uma situação importante de que, no início do nosso bate-papo, de que mesmo o artista, se ele for um cara bem esforçado, ele talvez conseguiria, por si só, conseguiria um espaço ao sol, né? O que a gravadora faz, além disso? Eu estava vendo que alguma das coisas... Uma das coisas que... Eu achei interessantíssimo. Que uma das coisas que a gravadora faz hoje em dia é vender, por exemplo, colecionáveis. Do artista. Souvenirs. Se a gente voltar a olhar mais pra trás, eu falo, meu, antigamente a gravadora era a dona do cara. Completamente ganhava absurdos em cima dele. Inclusive, com uma pressão enorme de show. Sem transparência nenhuma, ninguém sabia nada de números. Pois é. Como é que está esse papel hoje em dia? Gravador ainda tem... As grandes gravadoras ainda têm uma grande influência pelo capital que elas têm, né? Então, elas têm um poder maior de investimento, um poder maior de produção. Ela pode fazer um clipe... Você pega uma Anitta, por exemplo, faz clipe cinematográfico, né? Então, você tem esse poder devido ao capital que você tem. E a estrutura de uma gravadora, independente do tamanho dela, ela é muito maior do que o artista independente teria, né? Tá. E, por exemplo, os relacionamentos. Isso são contatos frutos de anos. Então, a gravadora tem toda essa parte de base mesmo, estrutura corporativa, pra conseguir alavancar um artista. É muito mais fácil pra eles que já estão fazendo isso há 20 anos, apesar das mudanças de mercado. Algumas coisas continuam sendo parecidas até hoje. Então, a gravadora tem essa influência e tem o poder de conseguir investir, conseguir fazer toda essa parte empreendedora de uma forma simples e fácil, sem que o artista gaste seu tempo com isso. Então, dessa forma, ela consegue ter vantagem, né? Vantagem competitiva perante um pequeno, com uma estrutura maior. É, se a gente for trocar no frigirio dos ovos, a gente falou sobre isso, né? O artista, antigamente, ele era um escravo da gravadora. Escravo total. Hoje ele é escravo do algoritmo? Hoje ele é escravo do algoritmo. Antes ele era mais escravo do que ele é hoje. Antes ele era, vamos dizer assim, um funcionário da gravadora, né? Com alguns privilégios. A gravadora que mandava, algumas davam autonomia pra artistas, outros não, a grande maioria não, porque tinha ali todo esse leque de profissionais, produtor, tal, todo mundo, né? Então virava mesmo um escravo. O artista virava um escravo da gravadora. Hoje ele consegue fazer tudo isso que a gravadora faz de forma independente, de forma empreendedora, se ele quiser, mas ele tem que ser um escravo do algoritmo porque o algoritmo hoje acaba sendo o deus maior que comanda tudo. Não tem muito por onde fugir. Por exemplo, dentro do Spotify, o recomendado por eles é que você tenha lançamentos a cada 30 dias. Então, um artista lança... Mas não dá pra você ter um álbum a cada 30 dias. Então qual é a melhor estratégia? É, a melhor estratégia de single. Por isso que a estratégia de single hoje tá sendo muito usada. Eu nunca vi tanto single na minha vida como eu tenho hoje. Pois é. Por alguns fatores, né? Além de ser mais rápido de você gravar, é mais barato, porque é só uma música, você não vai gravar um álbum inteiro. E você consegue alimentar o algoritmo de forma mais constante. Isso é muito legal. Por exemplo, pra alimentar um algoritmo que exige que você tenha lançamentos mensais, você não vai conseguir, igual você falou, não vai conseguir lançar um álbum a cada 30 dias. Mas um single você consegue. Se fosse um álbum de 12 músicas, por exemplo, você picota ali ele em 12 vezes e vai lançando de acordo com o número sugerido pelo algoritmo. Além disso, você consegue gerar mais material de divulgação, mais conteúdo do que você conseguiria dentro de um álbum completo. Então, isso vai gerando... Ou seja, você está fazendo dessa forma para alimentar o máximo de algoritmos possíveis. Porque a gente está falando do algoritmo do Spotify, do algoritmo do YouTube, do algoritmo do Instagram. Todos esses. Pois é. Então, acaba sendo sim um escravo de algoritmo. E como é que o artista monetiza hoje em dia? Quais são as formas de monetização? Eu estou falando de formas gerais. Desde o ponto de vista digital, para as plataformas, quanto do ponto de vista offline através de show. Quais são as formas mais importantes de monetização para o artista? Tem algumas formas, né? A primeira de todas é o streaming. Ele vai monetizar de acordo com cada play que foi tocado ou cada view. Vai ser monetizado por isso. Ele vai ter a venda de show. Sim. Ele pode usar merchandising. Ele pode criar produtos da marca dele. Camiseta com frase de música, caneca, brindes, né? Souvenirs, como a gente falou. Hoje você consegue vender souvenirs dentro das plataformas de música, dentro do YouTube, dentro do Spotify. Você consegue fazer campanhas de financiamento coletivo. Isso é muito usado no meio musical. Desde artista do zero até artista gigante. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de financiar um álbum que vai ser gravado lá na Amazônia com indígenas. Por exemplo, o Alok fez uma coisa parecida, né? Sim. Ele não fez o financiamento, mas ele fez um álbum lá gravado com indígenas dentro do ambiente deles e tal. Então, você vai divulgar que você vai fazer esse projeto e vai fazer um financiamento coletivo. Então, você tem ali possibilidade de fãs contribuírem financeiramente com esse projeto. E aí você gera para eles algum tipo de recompensa. Além disso, você tem a publicidade. Um artista que ele cresce nas plataformas, ele vai crescer nas redes sociais. Tendo notoriedade nas redes sociais, você chama anunciantes para anunciar com você produtos que tenham a ver, né? Por exemplo, a gente estava falando aqui de músicas de relaxamento, instrumental. Um artista que trabalha nesse nicho consegue atrair produtos de marcas saudáveis, vamos dizer assim. Sim. Então, é uma forma que você consegue monetizar também. E aí é ser criativo, né? É ter formas de troca financeira com o público. Essas são as mais usadas hoje. Quanto que é um... Vamos dar um exemplo de qualquer plataforma que você consiga trazer para a gente? Quanto que é um... Quanto que um artista efetivamente consegue... Qual que é o valor de um play de uma música, por exemplo? Como é que ele consegue monetizar a partir dos streamings? É, a conta dos plays, ele depende de vários fatores. Depende de quanto tempo o ouvinte ouviu aquela música. Se ele baixou para ouvir offline, já equivale a uns 10 streamings, não sei se é isso, mas alguma coisa assim. O tempo que ele ficou... Tem isso também, quer dizer, se o cara ouviu online ou ouviu off, se o cara baixou, ele ganha mais por aquilo, ganha mais. Se baixou a sua música, já conta que o cara vai ouvir muito aquilo. Então eles já fazem uma projeção. Então, dessa forma, você consegue ter um valor, né? Um valor calculado pelas plataformas. Mas tem uma conta bem simples que eu gosto de falar até para as pessoas que me perguntam. Isso é uma conta mais ou menos assim. A cada mil plays, seja no Spotify, seja no YouTube, né? A cada mil plays, dois dólares. É mais ou menos isso. Isso no Spotify e no YouTube. O YouTube varia muito mais porque, por ser vídeo, né? Um exemplo que eu vou te dar. Um vídeo exibido no Brasil, ele vai ter uma monetização ali mais ou menos de um dólar e sessenta e cinco a cada mil views. Se esse mesmo vídeo que foi produzido, postado no Brasil também, igual esse outro, só que se ele é assistido nos Estados Unidos, o YouTube chega a pagar até dez vezes mais. Ah, é? É, porque ele entende que você está criando uma audiência internacional. E isso, ele paga mais porque o anunciante lá pagou mais também para estar ali. Aham. Pagou em dólar. Então, você pega ali a receita por mil, que é o RPM e o CPM, dentro dos analytics do YouTube, você vê essas diferenças. Países como a República Tcheca, Nova Zelândia, chega a pagar até 15 vezes mais. Nossa. É, é uma diferença absurda. A cada mil? A cada mil, é. Isso só falando do YouTube especificamente, né? Agora, para Spotify, plataformas de música, aí funciona dessa forma a cada mil, dois dólares. Mais ou menos isso. Então, a gente tem, se um artista chega a um milhão de plays em alguma música, ele ganhou dois mil dólares. Mais ou menos isso. Uma conta a grosso modo. Como é que... Hoje é possível o artista viver de streaming? É possível, sim. Com certeza. Viver de streaming, eu estou falando, pegar esse artista do tipo mais nichado mesmo, um segmento muito específico. Não estou falando tanto o artista de massa, né? Como você tem sertanejo, você tem pop. Sim. Que é massa. Mas esses artistas que você mesmo gerencia, são artistas mais nichados. Hoje em dia, é possível isso acontecer ou ele efetivamente precisa de outras formas de monetização, como por exemplo, shows? É. Para ele viver de streaming, ele já tem que estar em um patamar elevado. vamos dizer assim que se fosse nas épocas antigas, ele teria que ter pelo menos um disco de ouro. Hum. Então, aí a partir daí ele consegue viver de streaming. Não é qualquer artista nichado, né? É um artista nichado que está trabalhando muito bem. Tá. Aí ele consegue. Que se destacou, que com certeza é ali dentro do nicho dele um dos maiores destaques. Ele consegue. É... O legal da receita do streaming é que é algo recorrente. É algo frequente. Então, o artista consegue se programar para ter, vamos dizer assim, um salário mensal, né? E ele vai ter que ficar alimentando aquilo ali. Porém, se ele não conseguir ter a renda total desejada por ele ali, ele tem as outras alternativas. Show, venda de brindes, de souvenirs, publicidade, esse tipo de coisa. Mas o artista bem trabalhado, o artista bem colocado, ele consegue viver de streaming, sim. É... Eu tava vendo uma... Bom, eu tava vendo tem alguns dados interessantíssimos aqui sobre o quanto que o streaming ele inclusive compôs aí, ele foi importante dentro da... do mercado musical como um todo, né? É... Eu tava vendo aqui um dado importante só pra você ter uma ideia, vocês que estão nos ouvindo aí. Hoje a gente tem... Aqui é uma pesquisa de 2021 feita pela Media Research Music que nós tivemos... Hoje nós temos... em 2021 existiam 523,9 milhões de usuários em plataformas de streaming. Quer dizer, é um número absurdo. Gigante. Gigantesco. Sendo o Spotify a principal plataforma com 31% do mercado, vindo em segundo lugar pelo Apple Music e terceiro lugar pelo Amazon Music, né? Quer dizer, um aí com 15% e outro com 13%. E o montante, né? Que isso girou em termos de dinheiro foram cerca de 26 bilhões de dólares no mercado musical, né? Que o streaming impulsionou. Só que desses 26 bilhões 65% são de streaming. Quando eu imaginei que era tipo quase 100, entendeu? Eu falei, caramba, que doideira. Depois eu fui procurar um pouco melhor esse número e uma coisa interessante que o streaming também impulsionou a venda de música física, digamos assim. Vinyl, CD, Merchandise, que girou em torno de 5 bilhões de dólares só de música física mesmo, né? O que deu um crescimento comparado com 2020 16%. Ou seja, o maior crescimento da época após streaming. De mídia física. De mídia física. De mídia não tradicional hoje em dia, né? Exatamente. É, é interessante mesmo porque uma coisa puxa a outra, né? O artista tem ali a disponibilidade de ser ouvido no streaming, mas tem os aficionados. Meu pai comprou uma vitrola outro dia. Faz pouco tempo. Tem amigo meu também que fez isso. Uma vitrola que entra pendrive, grava, você passa o disco pro pendrive. Então tem. E moderna. É. Nós mesmos fizemos pra uma cantora nossa, Marília Gabriela, um material que até pro seu amigo que comprou o carro novo com pendrive ia gostar. ao invés da gente fazer um CD na fábrica, nós criamos um, a gente chama de songbook, um livrinho de capadura como se fosse um encarte de um CD com fotos, letras das músicas. E no final vinha um pendrive com o logotipo dela, né? Com o nome dela, com a discografia toda. Todas as músicas gravadas ali, mais de 60. E isso a gente usava muito pra vender em show e sempre acabava. Todo mundo comprava. Com pendrive. Com pendrive. Um negócio que ninguém tinha feito ainda. Não tá tão errado, então. É, pois é. Tem gente que gosta. Pessoal mais velho gosta, né? Da facilidade ali de pôr e... Enfim, é uma coisa mais... Que eles estão mais habituados. Vinil também. Hoje, você vai comprar um vinil de uma banda de rock, por exemplo, famosa, você vai pagar aí 200, 300 reais num vinil. Tipo isso. Então, isso já alavanca também a monetização. E você tem várias opções de mídias digitais. Não só mídias, mas todos os produtos relacionados a um artista que com certeza estão entrando aí também. Sem dúvida. Que é a parte do merchandising, né? Sem dúvida. O que que... Cara, ficou... A gente já conversou que talvez ficou mais fácil hoje em dia pro artista, mas também, além... Tudo que também facilita você... Tem cada vez menos barreiras de entrada, né? Isso facilita pra todo mundo. É. Né? Desde o cara bom ao cara ruim. Como é que o artista consegue, quer dizer, se destacar no meio dessa grande confusão que tá vindo de artistas de qualquer tipo surgindo hoje em dia? Porque isso é uma verdade. É uma verdade. Antigamente, você tinha um certo filtro. Sim. Um certo filtro que era promovido até pelas próprias gravadoras. É. Hoje em dia, não se tem mais filtro. Você vê coisas doidas surgindo. Doidas. E fazendo sucesso. Como é que... Aí que tá o ponto. Coisas doidas surgindo, mas mesmo assim fazendo sucesso. Como é que o cara consegue se destacar no meio dessa multidão? Ele tem que conhecer o público dele, né? Ele tem que saber usar muito bem ali os analytics das plataformas, saber entrar, saber quem é o público pra conseguir chegar nesse público, conversar com esse público, entender se esse público tá gostando do que ele tá fazendo ou não. Se não tiver gostando, ele vai mudando, vai ajustando até chegar num ponto que ele entenda que é aquilo que o público quer, que o público gosta. mas é um trabalho de inteligência de mercado mesmo, de olhar números, olhar estatística, olhar lugares. A gente tava até comentando que hoje você tem um total leque de opções, de estatísticas dentro de cada plataforma de música. Toda plataforma de música tem a sua plataforma de música especial para os artistas. Spotify tem Spotify para artistas. O Deezer tem o Deezer Backstage. A Amazon tem o Amazon para artistas também, Apple. Então você como artista entrando ali, você consegue ter todos os dados desde a cidade que foi escutada a sua música, do país, o número de vezes, qual música foi mais escutada, em qual playlist você tá ouvindo sua música, qual playlist editorial, playlist de usuário. Você consegue até saber quem é o dono daquela playlist que tá tocando sua música. uma coisa que a gente fazia muito era isso. Pegava ali as maiores playlists de usuários do artista e você via o nome do dono, só que você só via o nome. E o nome geralmente, isso dentro do Spotify, né? E o nome do Spotify, geralmente a maioria das pessoas logam com Face. Então é o mesmo nome. Então você via quem era o dono da playlist no Spotify e ela buscava na raça no Face e falava com a pessoa. Olha, sou artista tal ou da equipe tal, vi que eu tô na sua playlist, não quer pôr mais música minha aí? Então são diversas formas, você consegue, você tem tanta informação hoje que você consegue ir até o seu público de forma ativa, coisa que antes você não conseguia. Sim, sim. Então usando bem essas ferramentas, você tem esse monte de opção pra fazer, né? Você tem algum case? Porque eu lembro que o, não sei se eu comentei do Ironman, mas o Ironman ele fez uma turnê só com músicas clássicas baseadas, inclusive, nos analíticos do próprio dessas DSPs. você tem algum case que você fez com algum artista de vocês seguindo, por exemplo, um show ou algo que você fez seguindo as análises, os dados disponibilizados pelos analytics? Tenho. Tenho. Tenho muito interessante porque geralmente as cidades mais escutadas são as grandes capitais, né? Então, o da nossa maior artista que é a Marie Gabriela, por exemplo, a gente entrou no analytics ali uma certa vez e viu lá o ranking. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, capitais. E aí Sorocaba, cidade interior de São Paulo, cidade grande, desenvolvida, mas chamou atenção. A gente falou, ué, de onde está vindo esse pessoal de Sorocaba? Vamos pesquisar? E aí a gente soltou, não me lembro qual foi a ação exata, mas foi alguma coisa dentro da rede social dela. Agenda aberta, estarei em Sorocaba, fazendo... Ah, lembrei, foi uma apresentação que a gente fez de um contratante lá e aí a gente anunciou que ia ter. E aí, assim que a gente anunciou que ia ter essa apresentação lá, a gente anunciou a agenda aberta para a região e tiveram várias contratações, umas cinco assim no mês. Isso aconteceu. Totalmente vindo do analytics, né? Porque a gente tinha visto essa informação e a gente falou, vamos tentar jogar essa informação para lá, para eles. E aí você anuncia que vai ter isso lá, né? Anuncia impulsionado pelas redes sociais, você anuncia, o pessoal vai ver que tem esse anúncio, que vai ter o show e que a agenda está aberta para aquela região. Então você consegue abrir e captar essas pessoas que estavam identificadas nos ouvintes, dentro das cidades, do ranking das cidades, nos analytics do Spotify. Você disse que esse cross, a gente estava comentando sobre o cross de audiência, que ainda não é possível ser feito cross de audiência entre plataformas. O tipo, anuncia a entender quem é que me ouviu no Spotify e anunciar para esse mesmo público dentro do YouTube, isso ainda não daria. Por razões óbvias, né? Cada um quer ser o dono do seu público. É. Mas como é que você faz para, por exemplo, conseguir atingir esse público que talvez teria interesse em assistir um show da Marie, por exemplo? De forma ativa? De forma ativa, sim. De forma ativa, a gente busca nos analytics ali quais são as cidades, quais são os públicos. Dentro de cada gênero tem algumas especificidades. Por exemplo, nós estamos muito inseridos dentro de músicas de relaxamento, de meditação, uma coisa a mais. Isso além da MPB, né? Então, a gente consegue direcionar anúncios para esse público, né? O público que tem uma vida saudável, que gosta desse tipo de coisa, yoga, meditação. Então, a gente consegue enxergar, por exemplo, uma das maiores playlists onde os nossos artistas estão são playlists disso. Playlists de yoga, playlists de cerimônias, cerimônias de sagrado feminino, cerimônias de cacau. Hoje em dia, tem muita coisa nichadíssima, né? Desse tipo. Então, a gente tenta anunciar para esse público que está escutando. Tentar cercar ali da melhor forma e jogar para lá o anúncio. Mas a parte ativa de anúncio é uma coisa que vem muito depois de tudo ter dado certo organicamente. Isso é legal. Porque o artista independente vai contar com o orgânico no começo. Ele vai impulsionar ali um pouco para aprender a fazer aquilo, aprender a ser um gestor de tráfego para daí conseguir direcionar as suas coisas. Mas isso leva um tempo, né? E ele vai aprender muito mais com o público orgânico dele do que com o público pago. Tá. Porque o público orgânico vai, ele chega, ele comenta, ele fala, ele pede. Ele vem até você. Sim. Então, para se trabalhar uma coisa mais base, aí o orgânico é o essencial. levando em consideração a tecnologia que a gente tem hoje e as diversas possibilidades para os artistas, quais seriam as suas dicas para os artistas que querem seu lugar ao sol hoje em dia? Primeira coisa é ter lançamentos constantes. Todo artista, desde o primeiro, desde o nível zero audiência até o nível um milhão, ele tem que ter ali lançamentos constantes. Identificou o talento, o artista se identificou como um talento, gravou. Aí ele tem que empreender. Aí é empreendedorismo, é batalha, é raça, é ele ser um empresário dele mesmo, né? É ele, igual eu falei no começo, ele tem que ser a própria agência de evento, vai fazer o próprio show para alguém filmar o show, para ele divulgar o show, para ele tentar vender esse show mais para frente. Ele vai ter que ser uma produtora audiovisual, vai ter que fazer o próprio clipe, vai ter que ser um produtor musical, vai ter que gravar a própria música, vai ter um arranjador, ele vai ter que ter um conhecimento jurídico, ele tem que buscar o conhecimento de onde ele quer atuar, né? Eu acho que até agora reformulando um pouquinho dessa resposta, a primeira coisa é ele buscar todo esse conhecimento do que ele tem que fazer e como ele tem que fazer antes de tudo para saber se ele vai dar conta, né? Então é buscar conhecimento jurídico, conhecimento estratégico, conhecimento de marketing musical, de marketing digital, né? De tudo isso. Então ele tendo esse conhecimento e sabendo como esse mercado funciona, ele pode vir para essas áreas todas e atuar da forma que ele conseguir. A gente vê artistas hoje que são verdadeiras empresas, verdadeiras equipes, né? E artistas de nicho, que o cara tem o escritório dele, a gente começou assim, né? A gente começou, eu comecei fazendo o projeto com uma artista sendo o manager dela, o produtor dela só, que é a Marie Gabriela, que é a maior artista nossa hoje. Então a gente começou fazendo tudo como se fosse para o artista, a gente começou a entender de todas as áreas, estudar, abrir empresa que pudesse executar aquele tipo de ação que a gente precisava fazer. E aí a gente começou a ser a nossa própria agência de evento, de música, de áudio, de vídeo, de tudo, venda de show e começou a expandir isso, começou a dar certo, começou a crescer, a gente começou a trazer outros artistas. Então foi assim, empreendedorismo total dentro de uma coisa que é ligada à arte, porque às vezes arte, né? Ah, arte, não vou ter que trabalhar, vou ficar ali, vou ser artista. Mas não, eles são os que mais trabalham, porque eles estão trabalhando com tudo isso sem ter garantia nenhuma de que vai dar certo. Não é como o emprego ali que você conseguiu, seu LT certinho. É um empreendedor, né? Você vai ter o seu salário, tem que ser um super empreendedor. Então a dica que eu dou é, tem certeza de que é isso que você quer? Vai, empreende, forma parceria, forma aliança, chama as pessoas, vai trazendo equipe e vai fazendo. Você só vai saber se vai dar certo se fizer. Se não fizer, você não vai saber, porque não é o seu amigo, a sua tia que compartilha no Instagram com os amigos que vai dizer se você é bom ou não. Vai ser o público. E a gente não tem essa capacidade individualmente de saber como é essa consciência coletiva do público. Ou seja, se o público vai gostar ou não, de algo que você está fazendo. Você só vai saber quando você botar para o mundo, mostrar a cara. Então, é isso. Você hoje em dia consegue sair do anonimato para o estrelato, desde que você trabalhe muito, mas é possível. Coisa que antes não era. muito bom, muito bom, André. Eu acho que na verdade é o que você tem dito. Eu acho que hoje é impressionante. Dados está envolvido em praticamente tudo que a gente faz. Acho que tudo a gente consegue trazer para analisar de forma muito mais fria e muito mais precisa do que nós conseguimos fazer antigamente até com as próprias gravadoras que a gente estava até comentando que você não tinha essa precisão nunca, essa precisão no detalhe de saber qual é a cidade específica assim, faixa etária, perfil, quer dizer, você não tinha uma série de coisas que você não conseguia saber. E hoje quem domina os dados é o cara que vai dominar qualquer mercado onde ele estiver. Exato. A gente está falando de música especificamente, mas é qualquer mercado. Mas vale para todos, né? Sem dúvida. A empresa que domina os dados é a empresa que vai dominar o mercado. Então, cara, eu só quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje, por trazer um pouco desses insights a respeito dos nossos dos streams e como é que está como que funcionam os meandros dos streamings e hoje os meandros dos artistas mesmo. Sim. Então, conhecer um pouco isso, eu era muito curioso para saber como é que funcionava, até porque eu gosto bastante de música, é difícil saber quem que não gosta, na verdade, né? Então, é interessante saber como que o streaming está encaixado hoje dentro do mundo, do dia a dia do artista. Então, eu só quero te agradecer por estar com a gente aqui hoje. Legal, Eric. Eu que agradeço, agradeço aí o pessoal da Converg, agradeço o Cris que fez a Ponte. Sim, boa. E é isso, o streaming está em tudo, os dados estão em tudo, não é à toa que as empresas de tecnologia estão crescendo do jeito que estão. Exato. E hoje, a música, ela só existe da forma que está hoje reestruturada por conta de empresas de tecnologia que reestruturaram esse mercado. Exato. Então, foi dura a mudança, mas foi fálida. É, sim, salvou. Exato. E agora é se adaptar para o que chegar lá na frente, que a gente não sabe o que é. É isso. Se falava, como eu falei aí, o Metallica entrando contra o processo, contra o Napster, e todo mundo vendo aquilo de uma forma meio estranha, eu falei, por que estão entrando num processo? No final das contas, não adiantou nada. Você foi contra um processo, foi a mesma coisa, e talvez eu possa fazer uma relação dos taxistas com o Uber. Sim, totalmente. Foi a mesma coisa. Então, são situações que são inevitáveis, e a gente chama de ponto de inflexão. O que acontece? Ele não vai voltar mais ao que era antes. Nós não vamos mais consumir CD como nós consumíamos jamais, vinil, muito mais, ficar muito mais para o cara, para o saudosista que quer ter aquilo como um colecionável. Mas não vai ser mais como era antes. Esse que é o ponto. Sim. Então, muito obrigado de novo, de novo, a tua presença aqui, cara, obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Como eu disse no início, compartilhem. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer saber um pouco a respeito desse conteúdo, até porque foi curioso para mim, e se foi curioso para mim, imagino ter talvez sido para você. E eu acho que mais pessoas vão querer saber a respeito disso. Então, curtam, gente. Compartilhem, ajudem a gente a crescer. Tá bom? Obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.